Olá turma, estamos começando mais uma aula pelas ondas do canal educação. Queria começar dando mais um boa tarde a todos na nossa sala de aula virtual. Ao Adriano, Adriel, Lilia, Joyce, Edu, Josiane e todos que estão ligados pelas ondas. Bom turma, e no nosso segundo episódio de hoje, vamos continuar batendo um papo legal sobre, sobre, sobre as fontes de energia. Agora eu vou entrar em uma fonte que eu estava até defendendo na aula anterior. Fonte alternativa. A famosa biomassa. Se vocês olharem essa imagem, vocês estão vendo o que? Vegetais. Seres vivos. Seres vivos que dão origem a energias. Espera aí, professor. Vida. Seres vivos que são transformados em energia. Exatamente. O nome disso é biomassa. O biológico vem de vida. O massa vem de quantidade de elemento de energia. Elementos energéticos, extraídos a partir da vida. Biomassa. Olha, isso não é novidade não. Primeira coisa que quero falar. As biomassas nós utilizamos desde a idade antiga. O homem dominou o fogo, gente. E a partir do domínio do fogo, nós transformamos a nossa história. E vocês sabem que o fogo, a fogueira, vem da lenha. E a lenha, vem das árvores. Ah, entendi. As árvores, seres vivos, dão origem à lenha, que dá origem ao fogo. Isso aí é energia de ser vivo. É a lenha. O chamado carvão vegetal. Cuidado. Na aula passada, combustíveis fósseis, eu falei do carvão mineral. Agora eu vou falar do carvão vegetal. Qual a diferença? O mineral, turma, é uma pedra, uma rocha. O mineral. O carvão vegetal é madeira queimada. É aquele que você compra, por exemplo, num posto de gasolina, para fazer um churrasco. Aquele do saco lá do posto, turma. É o vegetal. Só lembrar, vem direto de vegetais lenha. Ali é só queimar madeira. O mineral, não, meus amigos. É do paleozoico. Florestas soterradas. É uma rocha. Beleza. Ah, professor, volta aí para a biomassa. Bora lá. Quais são as biomassas que nós temos? Vamos lá. Eu vou te mostrar aqui, turma. As biomassas. Grupo das biomassas. Quais são eles, professor? São quatro. Primeiro, o etanol, conhecido como álcool combustível. Biomassas. Outra biomassa é o biodiesel. Outra biomassa é o biogás. E outra biomassa, que eu acabei de falar, vou explicar mais sobre ele, o carvão vegetal. Agora, eu vou explicar para os tês, como são produzidos cada um, cada uma dessas biomassas. Bom, o etanol, conhecido como álcool, ele é extraído da nossa cana de açúcar, também é extraído do milho. Vamos lá. Professor, o etanol, o álcool, eu sei, cara, ele é usado nos automóveis. Nós temos os carros a álcool. Exatamente. Mas não só no carro que é usado o etanol. É usado para tocar fogo nas termoelétricas, para gerar energia, para tocar fogo nas siderúrgicas, para derreter minério. O álcool combustível é utilizado domesticamente. Hoje, nós temos o álcool em gel, que nos protege aí da Covid, por exemplo. Esse álcool, gente, o etanol, no mundo, ele é extraído de vários vegetais. Mas, comercialmente, se extrai principalmente ele da cana de açúcar e do milho. No Brasil, o nosso álcool combustível vem da cana de açúcar. Quem produz a base de milho são os Estados Unidos. O maior produtor de etanol, Estados Unidos. Seguido do Brasil. Beleza. Para isso, nós, naturalmente, plantamos a cana e o milho. Que dele se extrai o etanol. Dos dois, turma, o mais rentável, que produz mais álcool, é a cana de açúcar nossa. Biodiesel. O que é o biodiesel? Ó, bio vem de vida. Seres vivos. Bio. O diesel vem do óleo. O diesel vem do óleo. Estou querendo dizer, turma, que o biodiesel é um óleo à base de vegetais. Ele vem para substituir, turma, o óleo diesel, que é lá do petróleo. Nos caminhões, não se utiliza óleo diesel do petróleo. pois nós desenvolvemos o biodiesel. E quais os vegetais que produz esse biodiesel? Esse óleo. Aí eu tenho, gente. As chamadas oleaginosas. A soja. A mandioca. a nossa mamona do nordeste. Tudo isso aqui, gente. E outras mais. Nós produzimos o biodiesel. Quer dizer que esses três vegetais, culturas agrícolas, produzem biodiesel. E esse óleo vegetal, turma, é usado para quê? Falei agora. Para substituir o óleo diesel nos automóveis. Esse biodiesel é adicionado ao óleo diesel do petróleo. E consumido nos automóveis, nas siderúrgicas, termoelétricas. Professor, quer dizer que quando um caminhoneiro para num posto e abastece o seu caminhão com óleo diesel, ali tem um percentual misturado de biodiesel. Está lá misturado com óleo diesel que ele comprou. Isso é bom? Claro! porque se eu acrescento biodiesel desses vegetais, eu diminuo o consumo de óleo diesel do petróleo que é caro. O biodiesel, turma, o maior produtor do mundo é o Brasil. e pelo tamanho que ele é, pela natureza que nós temos, vocação agrícola, era para nós produzirmos muito mais biodiesel a chegar ao ponto de praticamente não consumir ou consumir pouco óleo diesel. hoje de cada litro de óleo diesel tem aproximadamente 20% de biodiesel. Era para ser o contrário de cada litro de biodiesel teríamos apenas 20% de óleo diesel. isso nos daria gente uma independência muito grande porque quem produz somos nós isso gera emprego no campo a ideia era produzir tanto biodiesel para até vender para o mundo mais barato do que o petróleo aí tu imagina o mundo inteiro queria o que preferiria o que o biodiesel brasileiro do que o óleo diesel do oriente médio na época que se lançou esse projeto chamou chamaram o biodiesel brasileiro de o petróleo verde já imaginou nós nos tornarmos a fonte de óleo para o mundo mas faltou investimento e aí a gente sabe aqui no Piauí na Universidade Federal ainda hoje nós temos um laboratório só para o biodiesel pesquisa gente biogás o biogás turma ele é extraído a partir da bio gestão professor o que é a biogestão a grosso módulo é a decomposição em meio anaeróbico não entendi ora gente se eu falo em decomposição eu estou falando de vida que vai se decompor em meio a Nairobi seria vida que vai se decompor turma em ambiente com água ambiente com água ambiente com água seres vivos que vão se decompor em ambiente com água como assim me explica o que essa biogestão imaginemos um reservatório de água água gente um reservatório de água e eu coloque nesse reservatório de água resto de vegetais palhas folhas como também resto de alimentos resto de vísceras gordura animal isso lá no campo porque se eu tenho uma propriedade que cria animais o resto deles é matéria orgânica se eu planto esses vegetais viram matéria orgânica as palhas o resto de colheitas resto de alimento de comida de lixo orgânico das cidades tudo isso é matéria orgânica eu encontro ser vivo matéria orgânica no lixão na fazenda na cidade aí eu junto essa matéria orgânica toda resto de seres vivos e jogo dentro desse recipiente com água e tampo e tampo meus amigos é um meio sem óxido anaeróbico aí esses seres vivos esses seres vivos que eu joguei lá eles vão que se dé com por eu tenho seres vivos se decompondo no meio no meio anaeróbico que vai acontecer professor quando ele se decompõe em meio anaeróbico lá nesse reservatório com água meus amigos eles vão produzir uma coisa chamada metano e carbono metano e carbono e o pra que que serve metano e carbono professor são combustores turma metano e carbono servem pra combustão combustão a ônibus onde você quiser siderúrgica metalúrgica termoelétrica fábrica de cimento é o chamado biogás o gás lembra do gás natural do petróleo pois ele é um gás só que não a base de petróleo é um gás a partir de matéria orgânica que se decompôs essa técnica turma é chamada de biogestão professor nós temos carragás temos aqui em teresina no piauí não é muito comum carragás mas nos grandes centros é comum eles usarem o gás no veículo aí o senhor está querendo dizer que esse esse biogás aí também pode ser usado nos veículos para substituir o biogás natural com certeza mestre o biodiesel pode substituir totalmente o óleo diesel sem ser preciso misturar na composição excelente pergunta joias olha sim é a sua resposta mas para isso joias os veículos que nós temos chamados flex devam ser ajustados os seus motores para isso me refiro joias ao automóvel 100% a biodiesel podemos sim a sua resposta através de uma adaptação mas para outros fins termoelétrica fábricas aí não precisa nos estados unidos joias você chega num posto de combustível lá nos estados unidos as bombas de combustíveis tá lá joias gasolina gás olha só óleo diesel biodiesel e você escolhe claro de acordo com o motor do seu veículo mas os carros lá como são bem mais avançados estão adaptados ao que a joias perguntou excelente pergunta então professor voltando aí para o biogás é isso é um gás de seres vivos e por último o carvão vegetal que é a lenha lá da floresta queimada a lenha queimada isso antigo já falei para vocês o homem nos primórdios já usava lenha né turma olha gente parece-se uma coisa de muito tempo mas não é não para você ter uma ideia no Brasil até os anos 60 até os anos 60 a maior parte do Brasil não tinha energia elétrica nas casas o Brasil era rural nos anos 60 energia elétrica é coisa de algumas décadas para cá em todo o Brasil as pessoas preparavam os alimentos tanto a energia elétrica quanto o gás de cozinha turma não era popularizado como é hoje se eu não tenho lugar de cozinha eu não tenho um fogão a gás não vou ter qual é a saída a lenha o carvão olha o que eu vou dizer até meados dos anos 60 a lenha era principal fonte energética do Brasil foi só de umas décadas para cá com a eletricidade com o consumo do petróleo que a lenha deixou de ser a maior mas ainda hoje muitas termoelétricas siderúrgicas fábricas ainda utilizam a lenha como principal energia eu não vou longe não meus anjos nas cidades de vocês as padarias turma as padarias produtoras do nosso pão nosso de cada dia vai lá tá lá o forno a lenha pizzarias mantendo a tradição restaurantes churrascarias e vai embora o uso da lenha muito usado ainda no Brasil agora eu vou fazer o comparativo legal dessas biomassas com os combustíveis fósseis aqueles da aula passada bora lá eu vou começar pelos combustíveis fósseis vou dizer cada combustível fóssil o que o que a sua biomassa substitui vamos lá turma gasolina vem do petróleo gasolina o que que veio pra substituir o etanol o etanol o etanol substitui a gasolina óleo diesel o que que substitui o óleo diesel o biodiesel o biodiesel o que que substitui o gás natural o biogás e o que que substitui o carvão mineral o carvão vegetal a lenha ah professor então a gente observa que cada biomassa veio pra substituir os derivados dos combustíveis fósseis é aí onde tá a importância da história gasolina eu posso usar o etanol biodiesel óleo diesel o biodiesel o carvão mineral o carvão vegetal o gás natural o biogás tá vendo joias a importância das biomassas porque elas turma são menos poluidoras elas são renováveis basta plantar basta criar animais já os combustíveis fósseis turma eles são não renováveis e para o Brasil é uma maravilha investir nos combustíveis fósseis não nos biomassa porque nós somos um país o que continental um país gigante que dá pra plantar muito criar muito produzir biomassa olha gente e foi justamente nas crises do petróleo que surgem as biomassas o então presidente da república na época Ernesto Geisel foi que criou o programa do álcool combustível o pro álcool em 1975 porque porque neste ano de 75 o mundo vivia uma grande crise no petróleo aí o gás eu disse peraí a gente está consumindo gasolina petróleo está caro bora buscar substituir a gasolina qual é o combustível é o etanol pode ser produzido da base de que da cana de açúcar aí o governo brasileiro cana de açúcar a gente planta desde do período colonial a gente conhece adaptada ao solo ao nosso clima bora pra cima aí houve uma série de políticas de investimentos e nós passamos a produzir o álcool o problema do álcool gente é que ele não é tão coqueficável quanto a gasolina tô falando bonito pra dizer que ele não é um combustor tão bom quanto a gasolina por isso que ele é mais barato mas deveria gente ser bem mais barato ele tem que ser no mínimo 30% mais barato pra compensar do que a gasolina eu constantemente abasteço com álcool mesmo sabendo que eu não vou ter ganho vai ser 6 por 612 mas o álcool é um combustível brasileiro isso me estimula a consumir se nós passássemos a consumir mais álcool combustível nos carros isso iria impulsionar a produção que iria impulsionar investimento que poderia impulsionar a queda do preço bom turma biomassa e agora galerinha continuando o grupo das energias alternativas energia dos ventos a energia eólica olha essa imagem aí vocês estão vendo o que aí quando a gente era criança chamava isso de moinhos só que aí na realidade são aerogeradores aqui você tem a torre as pás você não está vendo mas atrás tem um gerador gerador pá e torre esse aerogerador recebe a força dos ventos nós chamamos gente isso de energia cinética energia do vento cinética o que é energia cinética energia em movimento quando move essa pá a cinética vira quando a pá gira energia mecânica essa mecânica vai acionar um gerador que está lá atrás em cima e esse gerador produz energia elétrica elétrica que a gente vai consumir então eu estou vendo a transformação da cinética que é em movimento em mecânica em elétrica assim gente é o funcionamento de uma energia eólica acompanha a leitura o Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica na América Latina o nordeste brasileiro principalmente é uma região com potencial de produção de energia por meio dos ventos essa fonte representa cerca de 8,5% da matriz brasileira o nordeste turma porque é onde nós temos durante o ano a maior incidência de vento principalmente no nosso litoral e uma coisa maravilhosa turma da energia eólica é que quando dá agora atenção olha aí Joyce quando dá agora no segundo semestre as chuvas vão cair eu já falei essa historinha vai diminuir chuva hidroelétrica vai diminuir a produção e é justamente nesse período que mais vai ocorrer vento olha a bondade diminui a chuva hidroelétrica agoniza mas os ventos aparecem com maior força aumentando a geração nas eólicas é por isso que o Brasil tem que investir em energia eólica principalmente para esse momento quando as chuvas diminuem aí as eólicas chegam com força porque diminui a chuva mas aumenta o vento com isso a gente vai ajudar as hidroelétricas com a eólica a eólica vai ajudar a hidroelétrica fazendo com que a gente cumpre menos energia das termoelétricas termoelétrica menos e se nós comprarmos menos das termoelétricas que são mais caras o preço da nossa energia não vai subir como ocorre a tarifa vermelha poderá não ser tão vermelha tão cara como é hoje é aí a saída mais parques eólicos gerando energia quando menos chove para comprarmos menos das termoelétricas para não subir tanto o preço porque quando a energia sobe amigos tudo fica mais caro muito mais caro e aí turma é aí que a gente precisa ter essa consciência entender essa realidade gente nós estamos falando de um recurso 0800 que o nosso querido papai do céu nos dá é renovável é o vento um parque eólico turma não produz gás poluente como uma termoelétrica não inunda como um lago de uma hidroelétrica não produz energia radioativa perigosa como a nuclear professor realmente caro e a manutenção desses aerogeradores é mínima é a frase é basta querer e olha a energia do futuro que está virando presente energia do sol energia solar o que vocês estão vendo diante dos olhos de vocês turma são espelhos fotovoltaicos o foto vem de luz voltaico de eletricidade ou seja é a eletricidade que é produzida a partir da luz meus amigos é energia produzida a partir da luz você sabe quem foi que inventou esse negócio na natureza de produzir energia a partir da luz por os vegetais isso é conhecido pela ciência como fotossíntese professor quer dizer que essa imagem aí cara é a fotossíntese artificial a energia que está chegando aí nesse espelho é conhecido como energia eletro olha aí ó eletro magnético luz o nome dela energia eletro magnético esses espelhos estão cheios de células fotovoltaicas que transformam a energia eletromagnética luz em energia elétrica em eletricidade e aí turma no Brasil turma estamos muito atrás das grandes potências precisamos produzir mais investir mais por que professor porque energia limpa é renovável e vem da onde do astro rei do sol outro motivo turma é que o Brasil é um país tropical sol aqui não é problema e no nordeste hum e no piauí hum aqui tem energia solar meu amigo a balde o ano todo se o sol quiser tem é professor então potência nós temos olha as empresas estão investindo em parques solares no piauí por exemplo na região ali de são joão do piauí a terra da uva tem mas também aonde vem mais se investindo em projetos solares residências a turma está montando o seu projeto solar show de bola ok aqui eu vou fazer um balanço do consumo de energia no Brasil o Brasil gente devido a dependência do petróleo do combustível fóssil consome mais energia não renovável mas pelo potencial de sol de vento agrícola era para nós consumirmos principalmente energias renováveis mas nós nos voltamos para o petróleo dependendo dele do carvão do gás isso fez com que nós o nosso consumo seja principalmente de energias não renováveis isso é um crime contra nós mesmos olha aí o petróleo olha aí essa base de extração aí na foto o problema do petróleo é a gasolina porque o Brasil consome muita gasolina e produz muito pouco etanol e aí turma isso nos torna dependentes a gente consome muito petróleo e a gente chega a comprar petróleo de fora de outros países é um problema comprar petróleo de fora é caro está aí o preço da gasolina preço de tudo subiu então aqui essa energia consumida deveria ser de biomassa mais ainda lógico não é dispensar o petróleo vai-te embora não porque a gente ganha dinheiro com ele a gente ainda depende dele e deveria não assustadoramente como a gente depende isso é um problema um país de tanta riqueza natural de tanta biomassa que pode ser produzida depender da maneira como a gente depende até porque o consumo tem a ver também com automóvel o Brasil adotou o transporte rodoviário como principal aí depende do caminhão nas estradas dos automóveis particulares e motos dentro das cidades isso dificulta se a gente tivesse mais transporte coletivo nas cidades e mais trens de Brasil a fora menos caminhões rodando menos carros particulares na cidade rodando a gente consumiria menos gasolina nas cidades menos óleo diesel nas estradas é um problema olha aí a nossa matriz apesar disso de consumir principalmente combustível fósforo comparada a outros países como os ricos a gente tem um consumo de renovável maior isso é bom muito bom as nossas hidrelétricas o nosso álcool combustível a nossa biomassa entre os países mais industrializados do mundo o Brasil ele é o que tem mais consumo de renovável apesar da gente consumir principalmente não renovável mas comparado aos outros estamos entre os que mais consome renovável já te falei porque hidroelétrica biomassa e era pra a gente consumir não renovável muito pouco só pra dizer mesmo era pra gente dizer não aqui é renovável papai aqui é vento aqui é sol aqui é biodiesel biogás biotudo nada de ou quase nada de fósseis oriente médio pode se acabar de estourar bombom nos outros aí tô nem não ah o preço do petróleo subiu lá em cima tá lá nas alturas foi mesmo você só vai responder rapaz o petróleo dobrou de preço aí a gente viraria pra eles assim foi mesmo caramba e aí vocês estão preocupados eu né a gente quase não consome esse negócio aí não meu amigo se quiser biodiesel eu faço é te vender se quiser biogás tá aqui tá afim quer álcool tá aqui aí onde o Brasil ia ganhar dinheiro ia se tornar um oriente médio da biomassa daqui a pouco a gente tava tudo de turbante tudo rico igual aqueles shakes lá do dos oriente médio tudo estribadão os caras é gente porque o o Brasil precisa criar uma política energética de vergonha ao longo da sua história nós nunca acordamos para as nossas potencialidades energéticas é o país dos rios aí fica comprando de termoelétrica cara e poluidor é o Brasil das plantações das propriedades aí fica usando gasolina o dentro tá usando álcool barato é assim gente energia ela impulsiona tudo a modernidade a economia tecnologia comércio político meio ambiente é por aí a necessidade da inovação da substituição dos fósseis e o meio ambiente nós iríamos chegar nessas conferências internacionais era gritando silêncio todo mundo cadê os Estados Unidos fica bem cadê a União Europeia China já quer vocês são band poluidores seus fósseis hein silêncio oriente médio fica bem quem menos polui porque produz energias limpas sou eu eu posso falar aqui e nós daríamos uma lição ao mundo a natureza dizer muito obrigado porque nós estaríamos usando as potencialidades ganhando dinheiro gerando emprego produzindo energia respeitando a natureza mas políticas energéticas é essa realidade gente que eu não consigo entender porque é uma realidade que é factível é temos potencialidade temos como produzir porque produzir como produzir bom turma com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje energia capacidade de realizar trabalho as diversas fontes fósseis alternativos potencialidade do Brasil riquezas energéticas brasileiras espero ter contribuído e agradeço pela anotação concentração dedicação um abraço e até a próxima aula valeu turma tchau tchau tchau